Oi! No vídeo de hoje eu vim esclarecer uma dúvida que a gente recebe bastante nas redes sociais sobre o sharebook. Por que tem tão pouco livro sendo ofertado para doação? E por que quando eu pesquiso um livro no sharebook, ele aparece como indisponível? Por ser uma plataforma independente financeiramente e sem renda própria, o sharebook depende da iniciativa de outras pessoas que queiram doar no nosso site. Portanto, a disponibilidade dos livros no sharebook vai depender da doação de outras pessoas. Então, infelizmente, não é qualquer livro que vai estar em oferta no nosso app. Por essa razão, nós pedimos para que você compartilhe sobre o sharebook com o máximo de pessoas que você puder, para que desta forma possamos atrair cada vez mais doadores e assim possamos aumentar o número de livros que estariam sendo doados em nossa plataforma. Apenas desta forma, você terá cada vez mais opções de livros para solicitar. Foi isso! Fiquem de olho nas redes sociais de sharebook. Caso surja alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Tchau!